Em uma semana foram registradas mais de 9.500 pré-inscrições para o vestibular 2017 da UEL. As inscrições começaram no dia 11 de agosto. As informações com Bruno Petri. Segundo a Coordenadoria de Processos Seletivos, a COPS, foram registradas no primeiro dia mais de 1.900 pré-inscrições. A expectativa é que mais de 20 mil candidatos participem do vestibular 2017. Neste ano serão oferecidas 2.480 vagas em 53 cursos de graduação. A primeira fase do vestibular será no dia 23 de outubro e a segunda fase nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Os interessados devem se inscrever na página da COPS no site da UEL até o dia 12 de setembro. O valor da inscrição é de R$ 136. O valor da inscrição é de R$ 136.